O pedido de reconhecimento da Palestina como Estado independente ainda não chegou às Nações Unidas, mas já está a dividir a Europa. Cinco países, entre eles a Alemanha e a Itália, apoiam Israel e prometem votar contra a adesão do Estado palestiniano em setembro. A chefe da diplomacia europeia apela ao diálogo. Catherine Ashton reuniu-se este domingo com os líderes israelitas para discutir a retoma das negociações de paz com os palestinianos, que estão em ponto morto desde há um ano, e insistiu que é necessário encontrar uma solução para que os dois povos possam conviver pacificamente. Os palestinianos querem uma adesão à ONU e o reconhecimento da Palestina com base nas fronteiras de 1967, antes da Guerra dos Seis Dias. Por outras palavras, a totalidade da Cisjordânia faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. No terreno, a tensão entre israelitas e palestinianos continua a aumentar. Ontem, um palestiniano roubou um táxi em Tel Aviv, atropelou duas pessoas e esfaqueou três.